Quem começa do zero tem chance? Com certeza. Até muitas vezes tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Eu não conheço técnica nenhuma. Eu não tenho vícios do passado. Eu não aprendi de uma forma e vou ter que mudar para outra. Às vezes as pessoas que estão começando do zero tem grandes vantagens aí. O medo, gente. Primeira coisa, o medo paralisa. A Ângela coloca aqui. Eu uso a insegurança como desculpa. Nossa, Ângela. Show, hein? Show. Porque você está com clareza em relação a isso. Gente, pensa assim, ó. Quando eu uso uma desculpa, eu me justifico e não dou um passo à frente, tá? Tem algumas pessoas, ah, estou começando do zero, não sei o que fazer. Algumas pessoas no inbox me perguntam, você dá curso online? Eu falei assim, dou, tá, gente? Dou curso online. Bom, entrei. Entrei no AS. Comecei a estudar. Comecei a fazer um curso. Gente, primeira coisa é escutar. Segunda coisa é estudar. Eu tenho que estudar. Só eu te ouvir, só eu ouvir algo, eu não aprendo. Então, eu tenho que estudar. Aí eu estudei. Escrevi. Resumi. Fiz a minha localização de pontos. Um a um. Tô tendo apoio. Tenho gente me ensinando. Tenho gente corrigindo. Tenho gente junto ali, ó. Acontecendo. Alguns vão estar mais avançados. E com eles, eu escuto, olho e aprendo. E alguns vão estar mais pra baixo de mim. Sempre vai ter gente. Sempre vai ter gente acima e gente abaixo. Quando eu tiver gente que precisa de um apoio, eu posso dar. Quando eu tô, tem gente acima, eu aprendo com eles. Olha que legal. Por isso não tem divisão. Por isso é do básico ao avançado. E o mais legal disso é, eu escuto, eu estudo. Mas o terceiro é, eu executo. Gente, executar é importante. Então, dizer pra mim assim, ó. Eu fiz um curso, fiz outro curso, fiz outro curso. E eu tenho medo de atender. Eu tenho medo de errar. É uma boa justificativa pra você se conformar e não fazer nada. Pensa você se eu tivesse deixado o meu medo me paralisar. Qual era o meu medo? Vocês lembram? Eu tinha muito medo. Muito medo. De dar o primeiro passo. De gravar um vídeo. Sabe por quê? Que eu já era professora. Eu já era professora. Eu já tava dando aula há muito tempo. E aí, o meu medo, sabe qual era? Falar em público era uma coisa. Eu já falava pra... Eu já dava palestras fora. Eu já dei palestras num congresso nacional de acupuntura no Brasil. E eu já tinha falado pra mais de 200, 300 pessoas. Público. Assim, ó. Num congresso. É uma coisa. Alunos. Turmas de 30, 40 alunos. Mas, você falar pra uma câmera que você não sabe quem tá atrás e não tem reação do que você fala, é outra história. E o pior. Pega-se um público enorme, muitas vezes, e as pessoas te julgam. E o medo de errar. Eu erro uma palavra. Ou eu falo uma coisa que a galera não concorda. Ou chocar as pessoas. Entende? E causa... Você acha que a gente não pensa? Nossa, eu vou falar alguma coisa e daí eu vou me expor à exposição. Então, eu tinha muito medo, sim. Mas, se eu me paralisasse com esse medo, hoje você não tava aqui me ouvindo. E a mesma coisa eu digo pra você. Se você se paralisar pelo seu medo, os seus pacientes não vão ter resultado. Você não vai poder atendê-los, tá bom? Então, gente. Lembra disso, tá? Você tem que estudar muito. Mas, primeiro, você tem que escutar. Mas, escutar as pessoas certas. Não fica escutando todo mundo. Por que eu digo isso? Porque tem gente dizendo por aí que é proibido fazer auriculoterapia ingestante. Tem gente por aí dizendo que é proibido fazer auriculoterapia em doenças crônicas. Tem gente por aí dizendo que é proibido fazer em pacientes oncológicos, em criança, em idoso. Não sou eu que tô dizendo. Porque eu nunca tinha escutado isso. Mas são pessoas que vêm pra mim falando. Olha, Lirani, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Gente, isso não é real, tá? Não é real. Então, não deixe isso te paralisar. Estude. Primeiro, você precisa de frequência. Faz. Faz nas pessoas perto de você, que não vão te julgar. Marido, esposa, filho, filha, primos. Pessoas, parentes, amigos. Perto. E depois, vocês vão dando um passo a mais. Quanto mais vocês estudam, quanto mais vocês praticam, mais fácil vai ficando, tá? E isso é muito interessante.